O ajuste fiscal proposto pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, já vinha esbarrando na má vontade de Dilma Rousseff e na oposição ostensiva do PT. Na segunda-feira, apareceu outra pedra no caminho de Levy, o ex-presidente Lula, que exige uma doação de R$ 8 bilhões para que o prefeito Fernando Haddad continue sonhando com a reeleição. Inquietos com a inflação, o desemprego e outras assombrações paridas pelo governo lulupetista, milhões de brasileiros contam centavos. Enquanto isso, o megalomaníaco incurável quer ampliar a gastança para manter, respirando por instrumentos, uma candidatura condenada ao malogro. Para Lula, R$ 8 bilhões não são muita coisa. Representam apenas um terço, por exemplo, do que enterrou nas obras superfaturadas da refinaria Abreu e Lima.